Se você estava achando que neste fim de ano não ia conseguir comprar bons presentes, é porque não passou na Renner. Ela tem qualidade, variedade, preço e ainda por cima, a Renner está dando 30% de desconto à vista. E a prazo, 10% em pontos em qualquer departamento. Assim, fica bem mais fácil você presentear o seu marido, o seu namorado, o seu noivo, e ainda vai sobrar um dinheirinho extra para o presente daquele seu amigo secreto. Legal, né?